Olá, meus amores! Hoje eu vim fazer pra vocês um vídeo dando dica de aplicativos pra quem tá iniciando no YouTube. Assim, lembrando que essas dicas são dicas minhas, pessoais, de aplicativos que eu uso, tá bom? Antes de tudo, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, a deixar seu like, a comentar e a compartilhar com seus amigos e famílias aí que querem ser YouTube. Bom, eu vou entrar aqui agora na tela do meu celular, vocês já estão vendo, né, a tela. Eu vou mostrar pra vocês. Pra começar, o primeiro aplicativo, lógico, que todos têm que ter é o aplicativo do YouTube, que é esse aqui, né? Esse aqui é o principal, onde você assiste os vídeos das pessoas e dá uma acompanhada no seu canal. O segundo aplicativo é esse aqui, ó, o estúdio do YouTube, tá vendo? Aqui você vai ter todas as informações sobre o seu canal, diretrizes, vai poder monitorar melhor os comentários, responder, saber as visualizações estimadas que você tá tendo, tá vendo? Esse é o aplicativo estúdio. E por aqui também, você consegue trabalhar os seus vídeos. Por exemplo, eu vou clicar nesse meu vídeo aqui, ó, do desafio. Nesse lapisinho aqui, a gente consegue colocar a capa do vídeo, mudar o título, colocar a descrição, mudar alguma coisa na descrição. Colocar tags, porque as tags, elas te ajudam a ter mais visualizações. Nas configurações avançadas, você consegue mudar alguma coisa aqui nas diretrizes do YouTube. Por exemplo, aqui, ó, nenhuma seleção. Eu vou colocar aqui que o meu vídeo, ele não é conteúdo para crianças, tá vendo? Porque às vezes o seu vídeo fica com comentários desativados, por conta de ter conteúdo para criança, tá vendo? Esse é o segundo aplicativo principal que você tem que ter. Bom, o terceiro aplicativo, que eu uso muito, é esse aqui, ó, o Kine Master. Vou clicar nele para vocês verem. Ele vai aparecer meio de lado a tela, ele aparece de lado a tela, tá vendo? E aqui nele, você faz as edições. Aqui eu tô com o vídeo que eu editei e postei, vou até excluir porque eu já postei. E aqui você entra e faz a edição do seu vídeo. Tem como você baixar ele sem a marca d'água, mas tem que ter um link próprio. Eu, como não me importo de mostrar a marca d'água, fico com ele mesmo porque ele é bem fácil de usar, tá vendo? Aqui você escolhe o vídeo que você quer, você vai na câmera. Aqui você põe música, tira música, tira som, põe som, faz o que você quiser. Esse aplicativo é top. Kine Master. E eu também uso muito e não fico sem, é esse aqui, ó, Eraser. Por quê? Nesse aplicativo aqui você consegue tirar fundos de fotos pra poder fazer a capa, entendeu? Consegue, por exemplo, você quer colocar aquela fotinha do like no seu vídeo na hora que for editar. Você vem aqui e tira o fundo do like, chegando mensagem no grupo. Esse é o Eraser. Ele é excelente. Um também que eu uso muito é esse aqui, ó, o PixArt. Eu faço as minhas capas nesse aplicativo aqui. PixArt é o nome dele. Ele é bem fácil de usar também. Esse aqui não tem marca d'água. E eu super recomendo ele pra vocês, tá bom? Todas as minhas capas que vocês verem nos meus vídeos aí eu fiz com esse app aqui. Tem um aplicativo também que eu uso muito. É esse aqui, o 4Xared. Quando eu quero baixar algum som, alguma música pro meu celular, geralmente assim é sem direitos autorais, eu baixo pelo estúdio do YouTube mesmo. Mas quando eu quero algum som, tipo som de grilo, palmas, algum meme, eu baixo por esse aplicativo aqui, porque ele tem a opção de você baixar música, vídeos, sons, imagens. Deixa eu ver se tem mais algum. Que eu uso muito aqui pro YouTube. É, são só esses mesmos. E pra divulgação, eu uso muito o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Esse todo mundo tem, né? Geralmente as pessoas não têm o Instagram, algumas. E ele é muito importante pra quem quer ser YouTuber, tá? Porque lá você faz stories, você coloca pequenos trechos do seu dia. Enfim, são esses os aplicativos que eu uso. Eu espero que vocês gostem, tá, meus amores? Esse verdinho aqui também, ó. Quer ver? Esse verdinho aqui, ó. ADV, a gravador de tela, é ele que eu estou usando pra fazer esse vídeo. Ele também é muito top. Ele ajuda muito pra quem quer fazer vídeos de jogos, de tutoriais, tá bom? Ele ajuda muito. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aí nos comentários, tá bom? Eu tô com um vídeo novo aqui que eu tô gravando pra poder postar. E muito obrigada por ter assistido até aqui.